27 de janeiro, memória de São Mário de Bodom, século VI São Mário nasceu em Orleans, tornou-se monge e após algum tempo foi escolhido abade. São Mário realizou uma peregrinação até a igreja de São Martinho, em Towers, e a outra até o túmulo de São Dionísio, próximo a Paris, aonde, ficando doente, sonhou que tinha saúde restaurada por uma aparição desse santo e, despertando, viu-se perfeitamente recuperado. Segundo o costume acolhido em muitos mosteiros antes da regra de São Bento, São Mário, imitando o retiro do nosso divino Redentor, transformou em regra viver recluso em uma floresta durante os 40 dias da quaresma. Em um desses retiros, recebeu uma visão aonde previu a desolação que os bárbaros logo espalhariam pela Itália e a destruição do seu próprio mosteiro antes da sua morte em 555. Com a destruição da abadia, o corpo do santo foi transladado para Forcalquier. Em alguns lugares, São Mário é chamado erroneamente de São Mauro de Galia. Reflexão. O conhecimento de Deus é para todos, mas há tesouros escondidos que estão reservados somente àqueles que sempre seguiram o Cordeiro de Deus. Outros santos do dia, São Leônidas, Santo Amadeu.